Antes de ver esse vídeo, se inscreva no canal e dê um joinha! Eu sou a letra L! 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 O que é isso? E aí 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 O que é isso? L, E, A, O. Leão. L de leão. 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 L. 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 V. Leão. Galerinha, e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!